Aleluia Em breve vem virar o fim São últimos instantes Não dá mais pra pensar A sua vida deve preparar Um mundo mau aqui perecerá Prepara um caminho certo pra você Depressa a sua vida Com Deus vem fazer paz Não há mais tempo a porta vai fechar Cristo vem, logo vem Sua noiva ele vem buscar Cristo vem, logo vem Sua noiva ele levará O mundo está perdido e não tem solução Prazeres que enganam o seu coração Te leva por caminhos Que não existe paz A alegria nele não terá jamais Repare as aflições que neste mundo há Amor já não existe, não dá pra viver Um certo ou indeciso não podes mais ficar Não há mais tempo a porta vai fechar Cristo vem, logo vem Sua noiva ele vem buscar Cristo vem, logo vem Sua noiva ele levará Cristo vem, logo vem Sua noiva ele vem buscar Cristo vem, logo vem Sua noiva ele levará Aleluia Últimos instantes Ele vai voltar Aleluia Ele vai voltar Aleluia Ele vai voltar Aleluia Aleluia Senhor Eu venho sem receios Falar dos meus segredos Falar dos meus segredos Mostrar meu coração O qual conhece bem Nada ocultarei de ti Chorei Chorei Passei em tribulações Curvei diante a cruz E confiante em ti Teu nome supliquei Pois o teu amor é bom Mesmo sem compreender Mesmo sem compreender Os caminhos que me dá Eu sei que somente com Jesus Eu serei muito feliz Eu serei muito feliz Sei que provações virão Mas sem te suportar E por amor a ti Não vou desanimar Pois amo tua lei, Senhor Jesus É meu amigo, eu sei Está comigo, eu sei E há de me ajudar E há de me ajudar Jamais me esquecerá Teu nome vendirei Mesmo sem compreender Eu Os caminhos que me dá Os caminhos que me dá Eu sei que somente com Jesus Eu serei muito feliz Eu serei muito feliz Eu serei muito mais feliz Eu serei muito mais feliz Preparado para mim estar E habitarei em paz Nunca mais se ouvirá gemidos A dor não pode existir lá Ali não haverá mais mortes Ali não haverá mais prantos Ali só haverá maravilhas Do poder do Criador Ali está a nova Jerusalém A metrópole da nova terra Da cidade de Deus não haverá noite Ninguém necessitará Ou desejará repouso Ali seres imortais contemplarão a Deus Ali está a nova Jerusalém A metrópole da nova terra Na cidade de Deus não haverá noite Ninguém necessitará Ou desejará repouso Ali seres imortais contemplarão a Deus Edificarão casas E as habitarão Ali plantarão e comerão frutos Ali todos se alegrarão Ali não haverá adversário cruel Na atmosfera dos céus Participam dos tesouros Participam dos tesouros Do saber Jerusalém Que hei de ver Ali está a nova Jerusalém A metrópole da nova terra Na cidade de Deus não haverá noite Ninguém necessitará Ninguém necessitará Ou desejará repouso Ali seres imortais contemplarão a Deus Ali está a nova Jerusalém A metrópole da nova terra Na cidade de Deus não haverá noite Ninguém necessitará Ninguém necessitará Ou desejará repouso Ali seres imortais contemplarão a Deus Ali seres imortais contemplarão a Deus Ali seres imortais contemplarão a Deus Ninguém necessitará Coho do Senhor Orar significa apresentar-me ao Pai Com Jesus, meu irmão mais velho Pra que Ele interceda por nós Eu vou orar Orar significa poder dizer tudo Aquele cujo amor é sem medida E cujo o poder é sem limite Eu vou orar Deus, eu vou orar Orar significa contemplar a Deus E mergulhar nas profundezas de Seu amor E deixar-se abraçar carinhosamente Eu vou orar Orar significa abrir com ilimitada confiança Meu coração a Deus e ao Seu amor paternal E depois correndo alegre como uma criança Eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar a Deus Eu vou orar 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 Olá a Deus, olá a Deus, olá a Deus Pode o choro uma noite durar, mas pela manhã alegria virá Podem ser muitas tuas aflições, de todas elas Deus te livrará E das profundezas te levantará, se pelo seu nome clamar Cristo responde, é só clama que Ele responde Cristo responde, é só clama que Ele responde Não importa onde esteja ou que seja Cristo responde, se pelo seu nome clamar Quando o Egito Deus lançou no mar, a todos mostrou o seu grande poder Quando na cruz a si mesmo negou, quis nos mostrar assim seu grande amor Serão resolvidos os problemas, Deus se clamará Cristo responde, é só clama que Ele responde Cristo responde, é só clama que Ele responde Não importa onde esteja ou que seja Cristo responde, se pelo seu nome clamar Cristo responde, é só clama que Ele responde Cristo responde, é só clama que Ele responde Não importa onde esteja ou que seja Cristo responde, é só clama que Ele responde Cristo responde, é só clama que Ele responde Nada disse pra livrar sua sorte A caminho da morte a cruz carregou Pereceu, foi zombado, com espinhos marcaram seu rosto sim E por mim se rendeu, se entregou pra livrar-me da dor Humilhou-se Minhas culpas caiu sobre ele Na cruz em agonia Jesus se entregou Quando o sangue caiu As cadeias quebrou Liberdade ganhei Meus pecados levou Quando o sangue caiu Foi maior seu amor Deu-me acesso pra ter Vida eterna na luz E deu-me vida Este sangue corre em mim E liberdade Eu posso ser feliz Enquanto eu Jamais pensava assim Ele jorrava por amor O sangue fiador O sangue carmesim Quando o sangue caiu Quando o sangue caiu As cadeias quebrou Liberdade ganhei Meus pecados levou Quando o sangue caiu Foi maior seu amor Foi maior seu amor Foi maior seu amor Deu-me acesso pra ter Quando o sangue Quando o sangue caiu Quando o sangue caiu As cadeias quebrou Liberdade ganhei Teus pecados levou Teus pecados levou Quando o sangue caiu A razão pela qual eu canto A razão pela qual eu posso crer Em seu poder Cristo A razão pela qual eu vivo A razão pela qual eu canto A razão pela qual eu posso crer Em seu poder Em seu poder Em seu viver Em seu viver Quero agora explicar E a todos falar Que o poder de Jeová Pode o mundo mudar Quero agora explicar E a todos falar Que o poder de Jeová Pode o mundo mudar Cristo veio ao mundo Para trazer Para trazer União E a todos mostrando O caminho da salvação Cristo A razão pela qual eu vivo A razão pela qual eu canto A razão pela qual eu posso crer Em seu poder 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 Eu sinto algo estranho no ar Meu coração se abre Sei que alguém vai chegar Eu já começo sem Ti Há um poder entre nós Sim, vem meu corpo tocar Sinto a presença de Deus Que vem pra nos visitar Sentimos que as águas irão se ajeitar Sentimos que Cristo vai hoje passar Sentimos que as águas irão se ajeitar Sentimos que Cristo vai hoje passar Vem atender nossas orações Vem nossos corações tomar Vem trazer paz ao aflito E salvação para Ti Vem lhe trazer alegria Seu coração vai sentir Vai mudar a sua vida Sua tristeza fina O seu Espírito Santo O seu Espírito Santo Vem sobre nós derramar Sentimos que as águas irão se ajeitar 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 Em nossas orações, em nossos corações tomar Quando o sol cair e a lua escurecer As trombetas ecoar, anunciando o nosso rei O céu se abrirá e o justo vai descer Sua igreja vem buscar e na glória vão viver Um grito de aleluia a te quero dar Pois sei que o meu nome vou me chamar Com cânticos celestes a te louvarei Numa veste branca, junto a ti meu rei Angústias e tormentas neste mundo reinarão Vidas procurando Cristo, mas aqui não acharão É tempo de aceitar esse mestre que a te vê Não precisa procurar, ele está junto de você Um grito de aleluia a te quero dar Pois sei que o meu nome vou me chamar Com cânticos celestes a te louvarei Numa veste branca, junto a ti meu rei Um grito de aleluia a te quero dar Pois sei que o meu rei Pois sei que o meu nome vou me chamar Com cânticos celestes a te louvarei Numa veste branca, junto a ti meu rei Com cânticos celestes a te louvarei Numa veste branca, junto a ti meu rei 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 Amém É difícil as horas, o momento é ruim Fugirão de você a paz e o prazer Te encontras aflito e te sentes perdido Não há razão por existir Tantas horas de dor fizeram de você Sem crença, sem querer, a vida prosseguir Jesus, só Jesus o satisfaz, pode crer Jesus, só Jesus o satisfaz, pode crer Vai mudar seu viver, só Jesus tem a paz É Jesus o que falta em você Quase sem esperança, já não tem confiança Seu caminho é estreito aqui Vive sem ter motivos, sem sorrir aos amigos Jesus, o amor já secou em você Mas Jesus, só Jesus o satisfaz, pode crer Jesus, só Jesus o satisfaz, pode crer Vai mudar seu viver, só Jesus o satisfaz, pode crer Jesus, só Jesus o satisfaz, pode crer Vai mudar seu viver, só Jesus o humor Vai mudar seu viver, Jesus o intimacy Deus, só Jesus o servir, só Jesus o satisfaz É o que falta em você Jesus Tem a paz pra você Jesus Vai mudar seu viver Jesus É o que falta em você Tem a paz pra você Tem a paz pra você